olá galera aqui com mais um vídeo esse é o vídeo de mais um vídeo de de panne aquele vídeo maravilhoso dá pra fazer cinco lendárias com isso aqui porém eu não quero fazer só quero fazer uma duas na verdade não é porque tá faltando aí a gente troca duas douradas por duas maravilhadas chover aqui caçador que eu quero fazer que eu amo de paixão é o rex ou do sicário cadê você o caçador o começou é isso aí o último suspiro só vem mas o mestre da matilha shaw é também uma miséria né mas a outra também que eu quero fazer é o o lich rei não meu irmão a segunda e última lendária que eu quero afetar vai ser o e vai ser o rádio nox do droida vamos lá cadê ela é uma fúria é bom também mas eu quero o último suspiro eu tô naturalizado eu tenho isso né eu quero fazer um desses com isso eu já vou montando meu tal te droide aqui vamos ver o que eu tenho aqui é muita armadura que o droide é isso é louco tem essa porra aqui deixa eu ver tem esse né tem essa merda tem isso acho que não tem bifurcação né tem mais o que porra caraca isso essa porra aqui vai ser a única fera né se bem que é muito bom fazer o a umbra canto espirito canto espirito umbra mas não ó comprar uma fera e dobrar a vida não é muito bom não isso aqui pode ser bom pro token né a errada é do me 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 deu uma carta muito boa no mais é isso né que eu acho druida não tem mais provocar senão que eu porra pelo deck que eu lembro é isso não há tem os feitiços verá só que não pode faltar esse espírito é uma desgraça puta que pariu tenho isso aí do estomite rei né claro acho que isso aqui pode entrar isso aqui é mais pro lit game né porque quando isso aqui morrer isso aqui entrar vai dar um pau o cubo carniveroso cadê ele o cubão que eu crafter mais cedo o caralho cadê esse corno o caco o carnívoro em casa é o puto o caraca é de que eu não tava vendo ele o que é bom agora isso aqui né pode ser bom também a hora da bruxaria e mais radronox com mais naturalizando o que eu acho que tem patada nisso aqui no tri tem não patada é muito foda velho é forte quer dizer deixa eu ver se tá certo isso aqui aonde droide Fofo, carinho, pega Só que não, né Eu não vou colocar isso Bifurcação, né Bifurcação tem Ira, crescimento Só que mestre de coração de cavalo não é bom, não Incubador Nutri tem Patada, Ira E uma infestação Só que bifurcação não compra muita coisa não Mas Nutri compra Nutri é foda Porra, Druida compra muito card Rampa mana E é foda pra caralho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Uma Ira, né Mais lacar com provocar, né Aqui eu boto dois Draco Tem bifurcação Porque eu compro muita carta Tantando Tantando Vou testar esse aqui. Taunt provocar, né? É... Com isso, criando deck com novas cartas, eu vou craftando mais. O que eu quero aqui? Deixa eu ver. Não quero mais nada disso. Isso aqui é bom, isso aqui é foda pra caralho. Eu tinha uma bifurcação, só que eu tava precisando de pó. Agora que eu não preciso mais, eu... Não sei se eu quero fazer. Hum, hum, hum... Mestre da Matilha achava. Nem precisa. Hum, hum... Catrina. Zungi, Remor, Repor. Ó, caçador tem lendária pra se foder. Lendária muito boa do caçador. Mago nem precisa. Eu quero que se foda o mago. Quero que o mago se foda, tá ligado? Tarim, Tarim sim. Tarim eu faço. Mas só que não agora. Valani também eu faço. Porra, essas paradas de paladino eu tenho que fazer. Sacerdote. Esse aqui eu tenho que fazer. Esse aqui é de un-goro e é imitação do glifo, né? O glifo é um pouco menos forte, mas... Aquilo ali... Isso é louco. Aquilo ali vem de un-goro e o glifo também, né? O glifo primordial é do mago. Preciso disso. Daqui a pouco eu não tenho mais pó. Pro jogo não ficar tão chato, eu tenho que fazer isso. Aumentar minha coleção. Cheio de lendária ruim. Porra, a carta fica foda. Ando em um cefador. Que um dia brilhou. Preparação furtada. E vazão. Golpe de sorte. Caralho. Essa porra é da onde? De trono de gelo? Porra, tem cara de ser... De... Liga dos Exploradores. Muita arma, velho. Arma pra se foder, velho. Nessa... Modo padrão novo aí. Arma como a porra. Se procura, se eu já fiz. Daqui é muito ruim. Isso aqui é muito ruim também. Death Grimmie. Tem potencial. Bora no Xamã. 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 Xamã aí. Se tudo aqui tem potencial. Caralho. Trono de gelo também. Trau? Não sei. Vou deixar as lendárias por último. Hagatan. E é isso aí. Lendária de Xamã são... Tão uma desgraça também. O bruxo aqui tem isso aqui, né? Pô, isso aqui é... Mas também... Uma vez volta, uma vez vai. Mas jogaram um pouco com ele. Cataclismo nem pensar, né? Isso aqui eu quero fazer também. Mas é depois. Deixa eu ver. Lá de Godfrey. Não quero, mas isso aqui eu quero. A escuridão... A escuridão... A escuridão... A escuridão... Escudada... Pedroeiro... Mundo morto... Doutor Cabrinho, Doutor Cabrinho, Gromes, Gromes, Rui também, A goleira eu tenho que fazer, Não, vou fazer só rara agora, Só carta rara que eu vou fazer, Só vou fazer carta rara que eu acho que é boa, Cadáver eu não preciso, É isso, é só carta épica que eu preciso, Isso aqui eu quero, Isso aqui eu quero também, Que eu não tive, Meu sonho tinha isso aqui, Só lendária, Ixi, Não quero fazer senão, Um goro, Foi foda pra caralho, Olha isso, Meu amigo, Acabou, Vou pegar esse, Caçador né, Fazer um bag de bruxo, 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 Isso aqui é muito ruim, Olha isso, Olha isso, É que são péssimos, O cubo, O desejo de fazer, Eu não esqueci, Os cards, Que eu tenho que ter, Não, Hum, 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 Legalmente, território africano, a polícia mais ponta. As imagens não deixam claro que o povo atropeia o povo estava. Lá que as pessoas somem das estruturas de mercado, um ao outro lado do território, em Estados Unidos. Pouco tempo depois, o que o pessoal é gravado, aparece no local. Esta mulher de branco, que já está no local, com a bandeira desse jeito, é um esterpeito, não há caso ao lado, responde, eles não vão atirar em você. O governo americano, um encontro de um grupo que entrou ilegalmente no Paris, foi preso. Recentemente, a Justiça dos Estados Unidos, pagou uma medida de Donald Trump, que impedia os pedidos de asilo para que entrasse ilegalmente no Paris. Muitas pessoas decidiram arriscar mesmo com os contratos recentes. A polícia americana da fronteira dispersou o grupo de migrantes com dados de arqueogênicos, crianças e Estado do local. Esse... Manipulador, né? Nossa, tem tudo aqui. Nossa senhora. Tem mais aqui. Hum... Não... Estou doido para jogar com o CD aqui. Mais lendário, eu não tenho. Eles precisam? Cadê a outra remoção? Só tem duas remoções. Talvez essa. Já está. Mais isso. Testar. Espera aí, deixa eu procurar aqui de um litro. Procurar aqui no celular. O que vem para a cidade ou por cá pra mim, né? Então, não tem um de mais fácil. No topo desse prédio, no bairro do Itaís, no laçudo de São Paulo, fica a punto de nove elicontros disponíveis nessa plataforma. A gente vai fazer a viagem, um desses prédios, até o campo de margem. Um trajeto de aproximadamente 10 quilômetros. O que é que é que é o piloto? O que é que é que é que é o piloto? O que é que é que é que é o piloto? O que é que é que é o piloto? O que é que é que é o piloto? O que é que é que é o piloto? O que é que é o piloto? 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 tá demais quebra-noite aladino paladino tem muito paladino tem pra caralho viado só vai soltar em paladino para nunca fazer vamos ver um deck que eu tenho saudade aqui eu já volto vem, 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 vem comigo deck divertidíssimo de se jogar é qual? só druida né e paladino de invenchama maligus, odd rogue, secret hunter, shadow walk shaman, spell hunter, touch druid, tug of odd druid, zoolog, combo priest, control mage, control warlock, cub warlock, egg ahhhh, mekatun murlock meige, faz uns murlock, é isso, faz um murlock, murlock é uma putaria, líder guerreiro, murlock, vem comigo, mega sauromans, tudo de um guru, véi ó, murlock meige, murlock meige, eu vou gastar 800 aqui né, murlock meige, pô por que eu não peguei aquela porra de deck? só não tem anulo nef né, pô esse é o problema Murlock calma ai que eu vou ver esse caçador aqui ó, inspiro Tem muita lendária, né? Pois Catrina invoca essas putarias todas aqui, ó Rei pó Isso aqui Invoca todas essas feras aqui, né? Um deck absurdo demais Vai ter aquela serve pra ousar, velho Um deck foda pra caralho Que foda Foda demais isso aqui Pô, eu queria... a Trina ajuda, mas não quero fazer lendária Então, por isso Eu vou desfazer desse deck Então, token druid, né? Na veia Megasauro manso Cadê aquela porra, velho? Cadê? Cadê, velho? Murloc mesmo Pra tá testando cartas, né? Caralho, não Vambora Sem a Lunef, sem Luna Porra, sai dessa porra aqui Sai, 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 velho Muito Scroo disso aqui Porra Fazer por minha conta mesmo Cadê? Você Você Aquele de um goro, né? Aquele Aquele porcaria Aquele viadão É clássico Ainda bem, né? É isso aí Vou fazer mais lendária Eu tenho um Megasauro manso, né? Da Fúria dos Ventos Aliás, só vou fazer um Megasauro manso Vou fazer um Você Caralho Cadê esses monoló que vem? Caralho Você 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 E você E você Uma fera invocando Murloc Que é meio que foder Caralho Caralho O O Como é que eu vou comprar isso aqui? Moloch mesmo? Tem bola de fogo, né? Livro dos Espre... Espe... Espectros? Que isso? De novo com as fotos e uma roupa do órgão de fiscalização de trânsito Atrapalha de ficar na frente, entendeu? É... Garagem... E a operação já é terminada... Em 5 dias de operação com o sistema Mas de sempre vai ter 5 fotos, vídeos e informações Sobre desrespeito às trânsito de trânsito Chega em um local de controlamento A maioria de carros estacionados... Pronto, otorrei todo meu pó Em cartas boas Pode servir pro futuro, hein? Caralho... Sem compra de carro O teu leirói, né? Deve ter feito aqui mesmo com a peça central Para que o motorista seja atuado E não é só problema com o trem Deixa eu ver se isso vai ser bom, né? Se não eu troco Eu vou te falar E aqui Arr... Luna Livro dos Espectros Se você chega no local ou atende até antes, e toma uma... Chamar é... Uma loka que custa um não existe, não. Se não der bom, eu não sei o que faço. Posso ver esse aqui. Mais o que? Esse aqui. Talvez dê bom. Ótimo. Com meus decks aqui, eu vou jogar ele por agora, né? E é isso. Até o próximo vídeo.